Olá, eu sou Paula Pires, estamos aqui na Exponeja, o maior evento de música sertaneja do Brasil. Fomos contemplados para receber esse evento no nosso estado de Goiás, que é o celeiro da música sertaneja. Estamos aqui com uma dupla que é ícone e é ícone do Feminejo, do Movimento do Feminejo, que é a Letícia e Vanessa. Muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando conosco a experiência de vocês. Prazer. E elas que são empreendedoras dentro dessa área, né? E eu gostaria de saber de vocês, falar um pouco da história. E vocês vieram lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Da Gema. Da Gema. E eu queria saber como que é isso, o estilo da música de vocês, por que ela é diferente, o que ela tem de tão diferente assim, né? E causa essa emoção toda. Ver você com violino, né Vanessa? A gente fica até emocionado. Nossa, assim, primeiramente, ô Paula, a gente tá muito feliz. Fui demais. E assim, a música pra gente é tudo, né? E o violino, por ser o diferencial da dupla, né? Letícia e Vanessa, o nosso sertanejo é diferente do sertanejo com o violino, impacta muito as pessoas, né? Porque a Vanessa também, ela toca com muita emoção. É uma proposta diferente, né? Uma nova forma de ouvir o sertanejo, vamos dizer assim, né? Prazer, essa instrumentalidade toda. Exatamente. Eu acho que é legal essa versatilidade, né? E o sertanejo, ele tá aberto a vários estilos, várias tendências. Então, a gente teve essa ideia, somos irmãs, e a gente teve essa ideia, eu tocava música clássica no meu início, orquestra. Ela fazia carreira solo, há alguns anos a gente começou a fazer casamentos juntas, aí dois casamentos, teve o feedback das pessoas, porque vocês não estão juntas, vocês são irmãs homogêneos. É, através dos noites que a gente começou a tocar junto. Nem sempre a gente fez dupla, né? A gente nunca pensou em cantar junto, exatamente. A vida que juntou a gente mesmo, né? A música juntou a gente. E mostra um empreendedorismo nato, né? Na área fiscal. E a gente sabe que todos podem empreender, né? Com certeza. De forma independente, autônoma, e descobrir, de repente, um nicho diferenciado dentro de um segmento é muito bacana. Sem dúvida. E pra vocês, como é estar aqui no Esponejo, o que a Esponejo traz pra vocês de perspectiva, a importância da Esponejo para o mercado sertanejo e, sobretudo, para o feminejo, né? Esse movimento que a gente tem aí. Marília foi uma precursora, né? Sem contar, Roberta Miranda, outra. Lá atrás dos irmãs Galvão, né? Que foram as pioneiras, né? Do feminejo. Do feminejo. Mas eu quero saber de vocês, a perspectiva de vocês com relação a esse evento. Então, a gente, viemos do Rio de Janeiro justamente por isso, né? É que a gente sabe da importância de estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando. A Exponejo é um evento maravilhoso porque, além de ser nichado, né? No mercado sertanejo, é muito conteúdo bacana pro artista mesmo, né? Abre a sua cabeça em vários sentidos, você se atualiza, você conhece pessoas maravilhosas, troca ideias, troca negócios. Com certeza. A Exponejo é uma forma de aprendizado, assim, né? Acho que todos os artistas deveriam estar aqui mesmo, né? Aprendendo, porque é muito legal. Você aprende, você fecha parcerias, você cria amizades, é network, assim. É muito importante. E ver vários talentos também, né? Se apresentando. Com certeza. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Bom demais. E eu fiquei sabendo que vocês estão com uma música nova de trabalho. Um tempo maravilhoso. Menina de rua, olha aí. Já, a música foi lançada no dia 18, nas plataformas, e já no YouTube. E ela é mais ou menos assim, sabe aquele gelo que você levou? Sei. Tem uma fala de superação. Mas sabe o que você faz com aquele gelo? Você toma o quê? A gente toma aquele gelo com cachaça e limão. É mesmo? É mesmo? Isso. A menina de rua já tá em todas as plataformas digitais e, em breve, no nosso canal no YouTube. Que bacana. Composição nossa com a nossa grande parceira, Marcinene Gomes. É isso aí. Muito demais. Que maravilha. Que maravilha. E olha, quando a gente fala de empreendedorismo musical, como vocês decidiram a tocar profissionalmente? Vocês vivem de música? Tem outras funções que vocês exercem? Como que foi esse momento, essa decisão? Como dupla, a gente já tem cinco anos de carreira. Letícia e Vanessa. Eu sou formada em marketing, a minha irmã é advogada, mas atualmente, todo mês, dedicada à música. Hoje a gente pode dizer que a gente vive na música e a gente tá sempre se aperfeiçoando, empreendendo, procurando se atualizar sempre. O artista não é só tocar, né? O artista tem que ser aperfeiçoado e dançar como empreendedor, como empresário mesmo. A música é um negócio. A música é um negócio. É o que a gente sempre fala, né? Que a música, a gente assemelha muito música a uma vaca. porque na vaca a gente aproveita até o chifre é verdade aproveita tudo a gente fala que na música a gente consegue aproveitar de tudo os músicos executantes os intérpretes o produtor fonográfico os editores é o mercado gigante o marketing digital enfim, são várias subcategorias envolvidas na música em que as pessoas conseguem empreender e ter sucesso e ir adiante e literalmente viver de música sem dúvida e assim essa decisão parar de atuar nas áreas que vocês atuavam pra poder viver de música foi uma decisão difícil? não, muito fácil porque assim, eu sempre fui muito realizada no direito, na advocacia eu tenho uma letícia mas música é paixão é meio da gente a gente nasceu com essa paixão e vocês compõem também? compõem essa música inclusive é composição nossa uma grande parceira nossa também então assim, a música é paixão então hoje estar vivendo de música atrás do nosso sonho é uma realização imensurável a gente está muito feliz a gente está muito feliz para ser compositora a maior parte do repertório de vocês é um repertório autoral? a maior parte sim naturalmente nós somos intérpretes também fazem audições fazemos ensinamos esse repertório a gente procura mesclar a gente gosta muito de mesclar os temas os temas porque às vezes tem uma situação às vezes o público a pessoa às vezes está passando por sei lá está naquele momento assim de romance então a gente escuta uma música mais romântica aí bate aquela inspiração uma música mais de superação aí a outra pessoa se inspira e uma curiosidade porque o violino é clássico ele é um instrumento bem voltado para a instrumentalização ele é mais erudito inclusive eu tocando em orquestra tocando em orquestra mas no violino a gente consegue integrar a música no violino em todos os tipos de configuração sem dúvidas dá para dançar com o violino dá para dançar no violino inclusive no nosso show nosso show está bem para cima a Vanessa a gente faz um bloco uma parte do show que a galera vai ao delírio é um eletrônico no sertanejo a nossa PH dela é bem para cima o show é bem contagiante a Vanessa faz umas pirulas umas pirulas aqui mas é muito legal isso como que o instrumento como você falou originalmente clássico ele pode se reinventar é toda uma questão de você abrir essas ideias e a gente nota também que geralmente quem estuda música que vai para a universidade de música tem mais acesso a questão da instrumentalização tem tem tocando em orquestra e participa de eventos com os instrumentos como um todo o violino o piano o saxofone só que a gente percebe que esse pessoal que vem da orquestra há às vezes uma certa dificuldade de abrir um pouco para poder fazer uma música mais comercial é, acontece estar entrando em repertórios porque aí ele fica meio limitado para essa questão de mercado porque essa migração da universidade do ensino da universidade de música para o mercado a gente nota que tem uma certa barreira é, existe sim várias pessoas que tocam em orquestra eu inclusive no meu início eu só tocava música clássica era totalmente aquela pegada de orquestra mas acho que até os casamentos comecei a fazer muitos casamentos isso traz uma versatilidade porque você começa a tirar várias músicas diferentes para agradar também os clientes eu acho que música a gente não pode ter barreiras nem preconceitos música boa é música boa então quando você abre a mente vem muitas ideias a ideia de ser atarejo do violino eu lembro Letícia será que isso vai dar certo ser atarejo do violino? será que a galera vai aceitar isso mesmo? ela quer dizer também o violino ser um instrumento muito clássico exatamente como seria essa aceitação realmente a gente está dando muito certo tem dado muito certo impacta as pessoas as pessoas têm ficado muito assim ficam encantadas e vocês acreditaram na ideia de vocês no projeto de vocês total sempre prenderam então vocês podem perceber gente que dá para empreender na área musical em diversos pontos diversos aspectos e está aí a prova disso duas pessoas uma dupla muito talentosa que vem com essa perspectiva para quebrar tabus com certeza a gente não pode ter medo do novo do diferente muito importante para o artista ele sempre estar inovando fazer uma coisa diferente fazer lógico não sair também da sua essência mas também fazer assim o que está não sair o que está vendendo no mercado mas também sempre estar inovando estudando com certeza e como cantoras e como empresárias que são e compositoras o que recado vocês dariam para aquele que está começando tanto como compositor ou como artista para aquele que está começando que está pensando ainda como configurar seu repertório o que vocês falariam para quem está começando primeiramente acreditar no seu trabalho olha para aquela câmera primeiramente acreditar no seu trabalho estudar bastante para você empreender você tem que entender muito bem do mercado isso é perfeiçoar muito no que você faz se você sabe cantar fazer uma aula de campo exatamente tocar bem nunca se acomodar acreditar na sua verdade na sua essência e quando a gente tem certeza do que a gente é nossa identidade musical pode vir várias pessoas falando você sabe sempre se aperfeiçoar melhorar mas ele sabe da nossa verdade então é isso como ele se apelou sempre se aperfeiçoando e principalmente cantores nós como cantores compor e fé eu acho que sem Deus e sem trabalhar sua energia eu acho que a gente não vai a lugar nenhum eu acho que a gente não vai a lugar nenhum é tudo eu aprendo sempre acredite acreditar em você acreditar no seu talento ou seja viva o seu sucesso ser feliz se divertir fazendo o que você gosta não importa o nível que você esteja o importante é viver o sucesso viver o seu sucesso bom demais muito obrigada obrigada por estar conosco e trazer tantas informações relevantes para compartilhar e motivar quem está querendo empreender na mão é um prazer que a gente e para todo mundo que está nos assistindo nosso instagram ah sim claro nosso instagram é arroba leticia e vanessa oficial então sim a gente lá gente não esqueça gente não esqueça de curtir comentar compartilhar gostou do conteúdo das meninas deixa seu comentário a gente vai responder vocês vai direcionar a ela obrigada 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 valeu papai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.